Olá pessoal, eu estarei mostrando agora como fazer a instalação da aplicação Neo 7.5, é um gravador de CD e DVD e eu estarei procedendo essa instalação passo a passo, ok? Vamos lá, eu estarei aqui abrindo minha área de trabalho, vou estar dando um clique com o botão esquerdo no meu Explorer, que por sua vez vai abrir uma outra janela e estarei clicando em Downloads, aqui se encontra uma pasta chamada Neo 7.5, darei um clique duplo e ela vai estar abrindo e é bom que os senhores estejam concentrados a sua pasta também ou no computador, dentro de um diretório, dentro de uma pasta, ou então é dentro do próprio CD ou dentro do próprio pendrive, isso vai ser indiferente, tá? No meu caso aqui está dentro da pasta Downloads. Eu só quero atentar para o detalhe do serial, que o meu serial já está aqui também, aposto, e tem a aplicação que é o executável, né? Então vamos lá, darei um clique duplo nesse executável, que é a aplicação Neo, e ele vai me perguntar se realmente eu pretendo fazer essa mudança na alteração no computador. Pronto, desejo permitir que o programa CQ faça as alterações no computador, eu vou estar confirmando com o botão esquerdo do mouse em SIM. Tá? Ele começa um processo de cópia, né? E vai estar passando já temporariamente para uma área residente de memória, para posteriormente estar gravando SIM no HD, que é o disco rígido. Mas, de qualquer forma, é uma instalação tranquila, não temos muitas dificuldades, porém alguns usuários ainda tem, assim, a limitação do passo a passo, ou não tem aquele entendimento por completo, e fica, às vezes, sem a certeza de que fez a instalação corretamente. Então, aqui nesse caso, ele já está terminando, né? De fazer e distrair todos os arquivos que procedem à instalação. Aqui na minha barra inferior, ela está pulsando, ou seja, ele está piscando. O que que eu estarei fazendo? Dando um clique com o botão esquerdo, e ela retornou aqui, no caso, para o desktop. Ela me informa assim, instalar o Nero com a barra de ferramenta da ASCII, aí eu concordo com os termos acima. É todos os termos que já foi visto aqui, claro que nem sempre nós olhamos isso, né? Mas, de qualquer forma, eu nunca instalo com essa opção aqui marcada, tá? Eu sempre instalo, instalar o Nero sem a barra de ferramenta da ASCII, porque senão meu navegador, ela começa a se encher de algumas poesitas lá, coisas que eu não gostaria que ficassem. Mas isso fica a critério dos senhores, tá? Instalar o Nero sem a barra de ferramenta da ASCII, e vou clicar com o botão esquerdo, mandando o seguinte. Pronto. Uma vez clicando em seguinte, ela começa já a fazer uma preparação da instalação, tá ok? Então, aqui agora, pessoal, eu vou estar, enquanto ele instala, eu vou estar fazendo o seguinte, eu vou estar dando um clique duplo em serial, eu vou selecionar todo esse serial aqui, pessoal, ó, até o final, certo? Apesar, eu comecei do final e cheguei até o início, certo? E vou soltar com o botão esquerdo do mouse, né, que ele seguiu pressionado, e estarei copiando, ou seja, agora clicando com o botão esquerdo, vou estar copiando o que foi selecionado, tá ok? E vou estar fechando esse canto. Aqui, pessoal, na barra inferior, ele já me informa que o assistente está pronto para iniciar a instalação, tá? Então, eu vou confirmar com o botão esquerdo do mouse. Avançar, ele começa todo um processo de instalação. Aí, ele vem assim, ó, acordo de licenciamento, né? Tá, é um... esse contrato, normalmente, nós não... eu, pelo menos, não costumo ler, mas os senhores, porventura, tiverem tempo e paciência, podem estar fazendo. Agora, eu sempre... é... deverá ser marcado, eu aceito os termos de acordo do licenciamento, senão ele não vai habilitar aqui a opção de avançar, de qualquer forma. Então, o que eu tenho que estar fazendo? Dar um clique com o botão esquerdo do mouse nessa opção, e ele já habilitou a janela, né, o campo de avançar. Então, eu estarei dando um clique com o botão esquerdo do mouse, e ele vai passar para uma nova seguinte, nova janela, né? Clicando com o botão esquerdo do mouse, ele começa a proceder à instalação. Lembram-se do serial? Agora, pessoal, eu estarei fazendo o seguinte, eu estarei selecionando esse aqui, e mandando colar, certo? Aquele meu serial, porque senão, esse meu nero não funcionaria, tá ok? Então, eu estarei agora copiando o serial que eu entendo que é válido, e estarei dando um avançar com o botão esquerdo do mouse, certo? Mandando aqui avançar com o botão esquerdo, ele vai me pedir a seguinte opção. Por favor, selecione o tipo da instalação. Essa opção aqui, pessoal, temos personalizada, temos atípica. Normalmente, eu costumo instalar a atípica, porque ele já vem com todos os assistentes que eu necessito para a funcionalidade, tá? O conjunto típico de recursos será instalado, ok? Eu não vou desabilitar nenhum, e nem também serei opcional colocar outras opções. Então, eu sempre instalo com a atípica, confirmando com o botão esquerdo do mouse. Clicando em avançar, com o botão esquerdo do mouse, ele vai começar agora a fazer uma verificação, tá? Ou seja, clicar em instalar para iniciar a instalação. Vou estar clicando com a esquerda. Clicando com a esquerda, ele começa a proceder à instalação. Eu vou estar fechando esse campo aqui atrás, mantendo apenas essa janela, tá ok, pessoal? E agora, ele começa todo um processo de instalação que se prolongará, ou seja, vai demorar um pouquinho, mas nada que seja tão difícil de aguardar, né? Vamos estar fazendo isso aqui, e de qualquer forma, já estaremos passando para o próximo passo. Agora aqui, os senhores percebem que ele já está validando a instalação, né? E deverá estar prosseguindo para o próximo campo. Aqui agora, ele já está copiando novos arquivos e já não está nos status praticamente final, né? Publicando recursos do aplicativo e agora ele vai fazer o seguinte. Ele vai, mais uma vez, fazer uma busca da aplicação e vai nos mostrar o que que os recursos estão sendo selecionados, né? Pronto, vindo essa janela. Agora, o que que vai acontecer? Nós vamos somente clicar em avançar com o botão esquerdo do mouse. Clicando em avançar, ele vai fazer, mais uma vez, algumas observações, né? Que é finalizar agora o processo, certo? Aí ele diz aqui, ó, o assistente de instalação instalou corretamente o Nero 7 Ultra Digital, que clique em concluir para sair do assistente, ok? Então, aqui agora seria somente finalizar, tá? E agora eu vou estar mostrando no meu desktop como é que ficaria essa disposição do Nero, tá ok? Aqui eu estarei verificando, ó, já tem ele aqui na minha barra inicial, na minha, vamos dizer assim, na minha listagem de programas, tá? Só que, normalmente, eu confirmo aqui dentro. Clico com o botão direito e esquerdo do mouse, né? Em painel de controle, e estarei agora chegando até programas e recursos, dando um clique com o botão esquerdo. E agora, o que que nós vamos estar fazendo, pessoal? Verificando aqui dentro, ó, tá aqui, o Nero está instalado corretamente, tá ok? Então, agora, pessoal, seria o que? Seria apenas utilizarmos a nossa ferramenta, que é essa aqui, ferramenta de gravação, né? Tanto de CD, DVD, né? Fora as outras utilidades que essa aplicação oferece, tá? E isso aí será um novo tópico, né? Que nós estaremos fazendo, procedendo todos esses recursos aqui, tá ok, pessoal? Então, aqui está, é, passo a passo, como está lá o gravador, né? A aplicação de Nero 7.5, que serve para gravar tanto CD quanto DVD, tá ok? Espero ter ajudado, espero que tenham gostado, e até a próxima!